É madrugada Quando você brota na base Eu abro sorriso Eu e você no meu quarto É o que eu preciso Te mandei na DM Aquele mundo de aviso Fico a mil por hora Quando chega perto Sinal de fumaça Sinal de sucesso Um papo reto Até me pego Sonhando como molecada Carrafa do rango e teto Tá ligado o que o corpo fala Não precisa me dizer nada Só parada É madrugada Embrasada Como do meu sol Tu tá ligado o que o corpo fala Então não precisa me dizer nada Só parada É madrugada Embrasada Fogo do meu sol A gente segue sem limite Mais de doze horas De loucura na suíte Champanhe, tequila Enquanto rola Os tripies É bom Ouvindo aquele som Os dois no entretom Tá dependente desse amor Já tá viciado Querendo o meu tequê-bola Preto faz favor A noite continua Quem mandou você me dar Aquele chá Quem mandou você me dar Aquele chá Aquele chá Tu tá ligado o que o corpo fala Então não precisa me dizer nada Nossa parada É madrugada Embrasada Fogo do meu sol Tu tá ligado o que o corpo fala Então não precisa me dizer nada Nossa parada É madrugada Embrasada Fogo do meu sol Não precisa me dizer nada